Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Café no Tom, esse momento da programação do Festival Jazz e Blues, na sua 22ª edição. O festival é uma realização da Via de Comunicação e Cultura e da FUNART, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Guaramiranga, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult, e da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, a CESA. Agradecimentos, Enel e Coca-Cola. O Festival Jazz e Blues tem este ano também uma programação especial em homenagem a Alberto Nepomuceno. Essa programação faz parte do Prêmio FUNART, Festivais de Música 2020. E é um prazer receber aqui no Café no Tom esse espaço, esse momento de encontro com grandes artistas, as atrações da programação do festival, todos os anos na Praça de Guaramiranga, as edições presenciais. É o momento em que o público pode conversar diretamente com os artistas, fazer perguntas, falar sobre canções, sobre temas instrumentais que são tocados, saber mais da trajetória desses artistas, um pouco da sua história de vida, da sua trajetória artística também. É um dos momentos mais descontraídos e aguardados do festival, o que traz essa proximidade. E hoje, aqui no Café no Tom, a gente tem a alegria de sentir até o friozinho de Guaramiranga recebendo esses dois músicos dessa cidade serrana, cearense, incrível, maciço de baturité. Para quem não é do Ceará, não conhece, não foi ainda, não teve oportunidade de visitar Guaramiranga. A cidade fica a 100, 100 e pouquinhos quilômetros de Fortaleza, uma viagem gostosa até o maciço de baturité, uma subida de serra, em que a gente já nota as mudanças na temperatura. E também, no privilégio de estar em um recanto de Mata Atlântica no nosso Ceará, pleno Ceará, nosso estado tão surpreendente aí, conhecido, portanto, pelas praias tão bonitas, pelo sertão também, também com as regiões de serra. Então, hoje, no nosso Café no Tom, quem toma esse café com a gente, todos convidados, saúde, são dois grandes artistas representantes da cena musical de Guaramiranga, que se desenvolveu, que teve, né, no seu caminhar, uma contribuição importante do Festival Jazz e Blues, através do acesso que todos os anos, em todas as edições, no Carnaval, esses músicos podiam ter, podem ter, né, voltaremos aos eventos presenciais, com a pandemia controlada, a conviver de perto, realmente, com grandes nomes da música do Ceará, de outros estados brasileiros e de outros países também. Eu tenho a alegria de receber aqui, no Café no Tom, a Fladiana, cantora, compositora, multi-instrumentista, toca violão, toca vários instrumentos de percussão também, e com ela, na guitarra, o Marcelino Ferreira, que é integrante do quarteto Jazera, esse grupo formado também por instrumentistas de Guaramiranga, que se dedica à composição, ao arranjo, e a recriar grandes temas da história do jazz, músicas também brasileiras, instrumentais, vocais, se apresentando sempre em Guaramiranga, e nas edições do Festival Jazz e Blues, além de outros projetos e shows em Guaramiranga, Fortaleza, em outros espaços. Gente, uma alegria recebê-los aqui. A gente sente até o friozinho para acompanhar o nosso café aqui. Olá, Fladiana, olá, Marcelino, muito obrigado por esse momento, viu? Olá, Dalton, olá a todos que fazem o Festival Jazz e Blues, a todos vocês que estão aqui nos ouvindo e nos vendo, que acompanham o festival, ou que estão conhecendo o Festival Jazz e Blues, agora nessa edição, a todos que apreciam a música, apreciam os artistas. Então, gente, assim, uma grande alegria, grande honra para a gente estar participando da 22ª, mais de duas décadas aí, de festival, e participar desse espaço, que é o Café no Tom, espaço que a gente vem acompanhando desde esses tempos. E é um grande presente esse movimento, que é o Festival Jazz e Blues. A gente que agradece pela presença e participação de vocês na programação do festival. A Fladiana e o Quarteto Jazzera vão fazer esse show, que fica disponível aqui online, para quem está nos assistindo em tempo real hoje, e também depois a gravação disponível para todos poderem compartilhar, curtir esse grande espetáculo, essa grande apresentação. A Fladiana vem, como a gente falou, do município de Guaramiranga, que é um representante da geração de músicos dessa pequena cidade serrana cearense, influenciada de forma decisiva pelo Festival Jazz e Blues. Não apenas no acesso a outros repertórios musicais, mas também na convivência com esses músicos do Ceará, de outros estados brasileiros e de outros países durante o evento. E na própria decisão de viver de música, de fazer música, de fazer da música a sua vida. Fladiana, você fala que quem é da Serra tem uma influência desse espaço, desse ambiente tão bonito que vocês vivem, dessa cidade com características tão especiais. Uma cidade pequena, entre 4 e 4.500 habitantes, um recanto de Mata Atlântica em pleno Ceará. Como é que você pode nos falar sobre a influência de ser de Guaramiranga, a sua identidade e, por conseguinte, na sua música? Então, gente, a nossa cidade tem uma vocação cultural. As pessoas da nossa cidade gostam de arte, de ser artistas. E nada mais natural do que um evento ou os eventos culturais que acontecem aqui influenciados diretamente na vida das pessoas que já têm essa vibe, que gostam de cantar, de tocar, de fazer arte, de ensinar, de estar apresentando para o público algo belo ou algo que faça refletir. E aí, nesse sentido, e com todo o contexto que é Guaramiranga, a gente acaba se influenciando bastante pelo que acontece aqui. E o Festival de Jazz Blues, ele contribuiu muito diretamente para as nossas escolhas como artistas, no sentido de proporcionar uma proximidade da gente, como munícipes, como pessoas que moram aqui, que são daqui, com grandes nomes da música brasileira, mundial, da música instrumental. Então, é um privilégio muito grande a gente poder ter acesso a um conteúdo riquíssimo trazido por esses movimentos, por esses festivais e eventos fantásticos que acontecem aqui. Perfeito, Fladiana. É isso. O festival tem esse caminho, ele surge nos anos... na década de 2000, no ano 2000, no Carnaval, que naquele ano foi no mês de março, e segue crescendo, atraindo as pessoas para muita gente conhecer o Guaramiranga a partir do festival, a partir da notícia de que no Ceará existia um festival de jazz, na Serra, no frio e no Carnaval. Tinha gente que achava que era mentira, como o Toninho Otto, quando a produção ligou no primeiro ano, em 2000, para que ele fizesse show. Ele falava, mas que é isso? Era muita coisa diferente ao ouvido do guitarrista mineiro ali. Mas quem é de Guaramiranga como você é acostumado a receber as pessoas e, enfim, todo mundo elogiar tanto a região, a beleza, o verde, essa conexão, esse passar diferente do tempo, nesses nossos dias tão apressados. Por vezes parece que a gente corre tanto sem saber exatamente onde é que quer chegar. Acho que tem aí um convite a um outro estado de espírito que é parte do clima do festival mesmo, daquilo que ele tem de especial. Uma cidade pequena em que as pessoas se encontram, os artistas participam aqui desse espaço do Café no Tom, convivem com as pessoas, fazem seu show, depois tem a oportunidade também de conversar com o público. Queria que você lembrasse para a gente artistas que você assistiu ao longo dessa trajetória no festival e que você destaca como recordações que lhe marcaram, shows que lhe influenciaram, ou detalhes mesmo, às vezes histórias curiosas com momentos desses artistas ao longo dessa história do festival. Massa! Contemplando aí, também tem a questão dos ensaios abertos, que é muito bacana, a gente sempre acompanhava. Os shows do festival que me marcaram muito, pessoalmente, pessoalmente foi Rosa Passos, Emeto Pascoal, Dominguinhos, tem o... É Lucio Soros, Rosinha. É a Rosinha, maravilhosa, maravilhosa. Paquito de Riviera também, que eu lembro assim, foram shows nossos, transformadores. E também o João Donato, foi fantástico. Leni Andrade, olha aí, gente, tudo isso a gente via assim, na nossa frente, e artistas super simpáticos, conversavam conosco, a gente trocava ideia. E Badia Sade também, nossa, gente, tanta gente, eu não queria deixar ninguém de fora, não queria pecar, porque às vezes a gente tenta lembrar e não lembra. Todo mundo, foram muitas edições, mas nós tivemos esse grande privilégio de estar perto e ver de perto esses artistas desses tamanhos todos, que talvez para a gente, que é de cidade interior, ficarei mais complicado a gente ter acesso a eles, as pessoas que a gente é fã ou que aprendeu a ser fã, porque para isso a gente teria que até ir a São Paulo, talvez, não sei, que é um grande centro cultural, para poder assisti-los, vê-los assim, de pertinho, ao vivo. E a Fladiana, cantora que está conosco nessa edição do Café no Tom, juntamente com Marcelino Ferreira, Fladiana também encara, além da missão de artista, de multi-instrumentista, de cantora, de professora de canto, ela que já ministrou oficinas de canto em edições do festival, também o desafio de contribuir para a política cultural, para a cidadania cultural da população de Guaramiranga. Ela é secretária da Cultura da Prefeitura de Guaramiranga e exerce na prática essa missão, esse cargo, esse desafio de pensar a política cultural para a cidade com as suas especificidades, seus desafios. Eu sempre destaco como imagem, como exemplo, o SUS. Quando a gente pensa no SUS, a gente tem a ideia do que é o todo, do que é uma rede, um sistema único de saúde, um sistema universal para todo o país, que está presente em todos os municípios como um direito fundamental. E cultura é um direito tão essencial quanto qualquer outro. Então, Flordiano, eu queria que você nos falasse um pouco sobre essa experiência. Você, já há algum tempo antes de ser secretária, você também já atuava na Secretaria da Cultura, foi secretária adjunta, e hoje vivencia esse desafio, inclusive para os artistas, um ano e meio depois do início da pandemia, com todas as dificuldades que o campo cultural tem passado. Como é que tem sido para você essa tarefa, essa missão? Bom, gente, é um enorme desafio, porque você lembrou muito bem do SUS. O SUS é um sistema, ele é garantido e ele garante repasso de recursos e programas, projetos para serem realizados no município. Nós enfrentamos uma pandemia que o setor mais afetado foi o setor que trabalha com entretenimento, somos nós, os artistas, a cultura, afetado diretamente, apesar de que as pessoas, quando estavam em casa, elas buscavam refúgio, buscavam serenidade, buscavam esperança, justamente, na arte, porque nós precisamos da arte para viver. No momento da pandemia, ele nos trouxe muito forte isso, que a gente foi ler, a gente foi assistir sério, a gente foi ouvir música, enfim. E estar secretária nesse momento é um desafio imenso, então nós tivemos que nos reinventar, tanto como artista, como gestora também, como a gestão também, então para manter e também criar e desenvolver as pautas, as agendas, os projetos, os programas, nós tivemos que habitar esse campo da internet, e nós enfrentamos um pouco o desdistanciamento dos nossos artistas locais com essa forma de fazer arte como em todo canto, a gente percebeu que todos os artistas entraram nesse movimento, meio que, na necessidade, no fósseps mesmo, mas nós conseguimos manter, desde janeiro, todas as nossas agendas online, inclusive nós temos nosso trabalho aí registrado nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, na Secretaria da Cultura de Guará Miranda, para estar também onde eu estou hoje, eu tive que me dedicar também aos estudos, eu fiz bacharelado em administração pública na universidade, que eu amo, que é aqui pertinho, que é a Redesão, que é a Unilab, então, as coisas foram acontecendo e acabou que estamos aí na luta, acreditando que a arte, a cultura, ela emancipa, acreditando no fazer artístico-cultural e sempre buscando maneiras saídas para que a nossa população tenha acesso aos direitos culturais. E Guará Miranda, ela é uma das cidades aqui da região que tem uma Secretaria de Cultura propriamente dita, porque a gente percebe em outros municípios que a Secretaria da Cultura, ela é um departamento, é uma coordenação de outras secretarias. Aqui em Guará Miranda, não, aqui em Guará Miranda nós temos uma Secretaria da Cultura e a gente tem os nossos projetos, programas, inclusive, durante o período do festival, a gente tem a Praça da Música de Guará Miranda, que ela recebe e dá relevo e foco aos artistas locais de vários estilos, porque, graças aos deuses, aqui na cidade a gente tem deuses e deuses, a gente tem vários artistas de vários segmentos, de vários estilos da música. A Praça da Música de Guará Miranda existe desde 2017 e nós conseguimos, agora, em 2021, realizar a primeira edição da Praça da Música, em formato online, de live, mas não deixamos de fazer, a gente não deixou a chama da arte da cultura apagar e a gente continuou e agora, depois da vacinação, depois da nossa idade imunizada, nós percebemos que há dois meses que a gente não tem casos aqui na nossa cidade e a gente está voltando, a música ao vivo está voltando e os eventos irão voltar, estamos imunes e também seguiremos, continuaremos seguindo os protocolos necessários para que a gente garanta a saúde, contribua, garantia a gente não garante, mas que a gente contribua com a saúde das pessoas, dos moradores, visitantes, e é isso. Perfeito, Fladiana, Marcelino Ferreira no Café no Tom, vamos então ilustrar aqui musicalmente o nosso papo, Fladiana? Bora! Gente, o nome do nosso show que vocês verão daqui a pouquinho é O Meu Lugar, que é uma homenagem à música, à nossa cidade, então a gente vai trazer composições, e essa canção, que dá a mão, é o show, ela foi feita bem no pico da pandemia, eu estava longe de Guaramiranda, sentindo muita saudade de casa, sem poder voltar, e uma amiga minha, minha parceira, Gabriela Mendes, musicista, maravilhosa, beijo Gabi, conversando comigo, e eu falando para ela dessa anúncia que eu tinha de me comunicar com o meu público, de sair do campo das interpretações, e aí ela disse, pois vamos fazer uma música, ela me provocou, e aí saiu, meu lugar, a parceria minha, de Gabriela Mendes. Amanhecer no meu lugar, abro as janelas dos olhos, ouço o produto do sábia, é onde eu quero estar, pés descalços na grama, sentindo as montanhas, o céu alcançar. O tempo pode esperar, dá uma chance à vontade dos homens, o fim de despertar, a luz do sol atravessar, as pistas do sábia, as pistas adultas, a beleza pura, a beleza pura, da memória, da memória, quero ter asas pra voar, para onde eu quero estar, a luz do ar, e as tinhas, e a luz do door, pintar-se dos beijos de flores, batu e girassóis, quero ter a chance pra voar, levantando o livro pelo ar, para onde eles estão, No meu lugar No meu lugar No meu lugar Obrigada, Marcelino. No meu lugar. Claudiana e Gabriela Mendes. Que bom. Olha aí. A composição aqui. Estreando aqui virtualmente. O nosso Café no Tom. Vai estar no show. A Fladiana no Festival Jazz e Blues. Nessa 22ª edição. A Fladiana ao lado do quarteto Jazera. Eu queria, Fladiana, que você falasse um pouco pra gente. Dessa relação com os músicos. Que vão estar com você no palco. Com todos os amigos de infância. Colegas de caminhada musical. De aprendizado. Desenvolvimento musical em Guaramiranga. Queria que você falasse dessa turma pra gente. Por favor. Então, gente. Essa turma. Turma de peso. Grande onde está com meus amigos nesse momento. Nós somos da mesma geração. Nós somos contemporâneos. Nascemos quase que no mesmo ano. Diferente de um ano. Dois anos. Três anos. Não vou falar o ano. Nós nos encontrávamos quando crianças. Quando jovens. Pra ir à escola de música. Então, a gente participava de vários grupos. Grupo de violões. Grupo de flautas. Orquestra. E grupo de percussão. Tinha também os grupos de canto. Coral. Tinha o coral infantil. E o coral também de adolescência. Que foi crescendo. Então, era aquela turminha. Agora mesmo da pequenininha. Então, quase todo mundo se conhece. Ao menos naquela época. Quando a gente conhecia todo mundo. Então, a gente tinha uma rotina. A gente ia à escola. E o outro horário. A gente ficava. Ia para a escola de música. E depois disso. A gente ficava matutando. O que a gente vai fazer de música. Montava o clube. Montava a banda. Criava. Então, todos nós somos desse movimento. A gente teve um grande presente. De poder viver com ele. E aí, fomos crescendo. Cada vez mais nos profissionalizando. Com músicos e musicistas. E aí, a gente começou a ganhar a vida assim. Nos apresentando também. Dando aula. E tivemos também a grande honra. E o Marcelino. De a gente viajar. Representando o Brasil. Então, a gente participou de festivais fora. No Brasil. Na China. Na Europa. França. Então, tudo começou com essa galera. E agora vai ser coroado. Com esse show. A gente cantar para Guaramiranda. As nossas músicas. Nossos arranjos. E cantar na nossa cidade. No festival que a gente ama. Nesse evento. Nesse movimento que a gente ama. E que a gente é muito grata. E contribuiu tanto conosco. Que bom. Que bom. Músicas como o Meu Lugar. Que você mostrou. Parceria com a Gabriela Mendes. Que fala tão bem. Desses encantos da serra. Desse universo da natureza. Enfim. Muito, muito bacana. Essa oportunidade para o público. Também nesse reencontro com a música presencial. Eu acho que muita gente. Está contando os minutos. Para o show daqui a pouco. Quem está assistindo aqui em tempo real. Primeira exibição. Esse bate-papo. Porque para muita gente. Vai ser um primeiro contato. Com a música presencial. Um ano e meio depois. Imagina só. Tem saudades que a gente guarda. Tão bem guardadas. Que é para quando estiver mais perto. De poder passar. E acho que a gente vai poder. Matar um pouquinho dessa saudade. Nesse show. Imagina. Palco. Show. Público. É isso que a gente sabe. Que a gente ama tanto na nossa vida. Mas a gente nunca pensou. Que iria passar tanto tempo. Sem poder estar perto. Estar presente. Não é, Flodiana? Como é que foi esse período para você? Você mencionou aí o retorno dos shows. Agora a Miranga. Esse período para você. Para o pessoal do Jazeira. Como é que foi? Então, gente. Nós. Nossa. Foi um baque. Porque a gente tem uma cena. Porque a gente tem uma cena. Já consolidada. Então, todo mundo que toca. No final de semana. Nos eventos. Nas casas. Nas pessoas que gostam de música. Que nos contratam. Que vêm aqui na nossa cidade. E aí. Em março de 2020. Nós saímos. Para um feriado. E parou tudo. E a nossa cidade. Foi uma das primeiras. A tomar decisões. Impopulares. Quero até parabenizar a coragem. Então. É uma gestão. Que ela é composta. Na sua maioria de mulheres. Eu faço parte. Mas assim. Agradecer. Nós temos a primeira prefeita mulher. Na cidade de Guaramiranda. A governança. Então. Ela. A secretária de saúde. Tiveram muita coragem. De tomar algumas atitudes. E paramos. Sofá. Então. Ficamos em casa. Um pouco distante. Dessa. Da questão da. Da live. Né Marcelinha? Das lives. Assim. A gente não tinha costume. E daí. Que eu fui fazer uma viagem. No interior. Foi lá. Onde nasceu o meu lugar. Na cidade de Cor. E eu não consegui voltar. Fui 80 dias lá. Mas muito presente. Preocupado. Com a situação da nossa cidade. Dos amigos. E muita dificuldade. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Aí. Nasceu outra música. Inclusive. Eu pedi para Marcelino. Me ajudar. Fazer a harmonia. E aí. Ele fez o arranjo. Dessa música. E. Segundo ele. Gente. Eu queria até que ele falasse. Fala. O que aconteceu. Chamei ele de Chiquinho. Porque. Né. Mas. Ele pode falar. O que aconteceu. Né. Quando eu fiz essa provocação. Para ele. Né. Vamos gravar um vídeo. Para uma música minha. Aí. O que aconteceu. Mas. Não aconteceu. Você tal. Não foi. Depois que a gente parou. Né. Tal. Aí. A coisa meio que escureceu. Né. Tá. Mas aí. A Fladiana chegou. Querendo fazer uma parceria. E. De repente. Tudo. Brilhou novamente. Né. Assim. Na cabeça da gente. Agradeço muito a ela. Por ter. Me ajudado também. Durante esse. Esse período. Foi difícil para todo mundo. Então a música. A gente. Ela sempre esteve ali. Né. Acesa. E aí. Mesmo com. Essa parada total. A gente ficou fazendo esses movimentos. Né. Inclusive. A gente fez também. Dois festivais online. Né. O. O Aramusic. Festival. E fizemos o. Festival da música sustentável. Também. Com artistas da região do Márcio Batuté. Então a gente ficou se movimentando. Como a gente podia. Né. Também fiz um projeto. Com a Gabriela. Que era o projeto Junos. Que a gente arrecadou. Né. Fizemos uma vaquinha online. Para ajudar os artistas. Que estavam precisando. Né. E aí. A gente. Fez isso. Né. Tivemos essa iniciativa. Recebemos bastante ajuda. Né. E aí. Foi isso. Nesse período. Assim. Muito difícil. Né. Que. Nossa. Muito, muito difícil. Para a gente. Não tocar. Não ter público. É muito complicado. É isso. E um ano e meio depois. A gente tem essa chance. Nessa oportunidade. Em um evento. Com toda essa chancela. Da Secretaria da Saúde do Estado. Todos os cuidados. Possíveis. As estratégias. Mesmo pensando. Na jornada das pessoas. Até o evento. Pensando nos cuidados. Com a realização de testes. Para todos. Né. Os artistas. Os técnicos. Produtores. Nós que trabalhamos no festival. O público. Também. Assumindo o compromisso. De. De. Contribuir. Para esse processo. Do evento teste. Também. Fazendo. O exame. E. Atentando. A essas. Essas medidas. Necessárias. Tudo. Para que a gente. Possa ter um evento. Seguro. E que nos. Nos indique. Indique. Aos especialistas. Em saúde pública. Caminhos. Para uma retomada. Responsável. De eventos. Culturais. Dos quais. A gente. Tanto precisa. Sem em nenhum momento. Descuidar. Da questão maior. Da saúde pública. Da saúde de cada um. Nós que também. Perdemos tantos amigos músicos. Para essa doença. Tão séria. Tão perigosa. Para esse quadro. Da pandemia. Então. Tenho certeza. Que vai ser. Daqui a pouco. Um momento. De muita emoção mesmo. É o seu show. Abre o festival. Inclusive. E a gente vai ter. Eu fico pensando. Poxa. Como é que as pessoas. Vão reagir. Acho que vai ser um pouco. Olhar ao redor. Caramba. Será que a gente está aqui mesmo? Isso está acontecendo. Né? Porque estamos todos. Com muita. Muita saudade. Desses momentos. Queria então. Fladiana. Essa música. Que o Marcelino citou. Que vocês fizeram. Nesse momento. Vocês. Querem fazer. Um trecho dela. Para a gente. Estamos sim. O Fladiana. E o Quarteto Jazeira. Se apresentam. No festival. Jazz e Blues. Edição especial. 2022. A primeira edição. Fora do Carnaval. Primeiro evento teste. Do estado do Ceará. Para a retomada. De eventos culturais. Todo mundo tem uma expectativa. Muito grande. Na realização desse evento. Então nós precisaremos. Passar por ele. Para. Sabermos. Como que. A gente vai. Contribuir. E retomar. A retomada com o nome. Com os eventos culturais. Isso é bem importante. Estamos todos aguardando. Uma grande honra. Para a gente. Estar abrindo. Esse festival. Especial. Nessa edição. Tão especial. Num momento tão especial. E cantando. As nossas músicas. Como a gente percebe. O mundo. E a nossa cidade. Então. Gratidão. Essa foi a música. Que eu enviei. Para Marcelino. E ele fez. O arranjo. E gravou o vídeo comigo. Está lá. Nas nossas redes sociais. Desculpa. Tá bom. Tá bom. Deixa a vida vir com a força que ela necessita. Viva a vida sempre da maneira mais bonita. Olha como a natureza leva a vida. Seja uma boa alternativa. Quando ela complica. Seja a solução. O bicho pode pegar. Fabio encurtar. Cada mamã. Pé deca cair. Sangue esquenta. Hora da cá. O amor do que. O galo doer. O ché do brincar. Liberou. Imperador subiu. E o meu coração. Lá que é pra. É só respirar. E deixa. 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 Deixa a vida vir. Deixa. Deixa. Deixa a vida vir. Viva a vida sempre da maneira mais bonita Tentemos Tentemos, sempre, sempre Claudiana e Marcelino Ferreira Aqui no nosso Café no Tom Eles se apresentam nessa 22ª edição Do Festival Jazz Blues É um momento especialíssimo Dos anfitriões receberem o público Nessa edição especial do festival E de os espectadores poderem tomar contato Com essa musicalidade Dessa cena tão especial De um município como Guaramiranga Que a Claudiana ressaltou aqui No começo do nosso bate-papo É uma terra de artistas É uma terra cuja herança cultural Vem desde as dramistas Nos tempos do café Das fazendas A experiência das pessoas se unirem Comunitariamente ali Para vivenciar a experiência do teatro Das dramistas Dos dramas Até o Festival Nordestino de Teatro Que se tornou referência Com a cidade recebendo grupos De todos os estados Referências mesmo Da dramaturgia Grandes atores, atrizes Escritores para teatro Dramaturgos, diretores E o Festival Jazz Blues Que desde o ano 2000 Se tornou um caso de economia criativa Estudado por muitos Divulgado em outros estados E hoje o festival desse tipo É mais longevo no nosso país O único que daquele momento Quando havia seis festivais No nosso país Em atuação Nesses gêneros Nesses universos musicais O único que ainda segue acontecendo Com suas edições anuais E pela primeira vez Uma edição Fora do período do Carnaval Que é essa Que estamos vivendo agora Com essa programação Do evento teste Fladiana Queria que você falasse mais Do repertório A gente ouviu aí Duas composições autorais Mas sei que também tem releituras De autores e autoras brasileiras Que você e o quarteto jazeira Admiram, né? Sim, queremos sim Antes eu queria Mandar aqui Um super beijo Para o meu avô Que está com mais de 90 anos E ele A minha referência musical Eu via ele tocar Tocar violão muito bem E gostaria muito De tocar com ele De estar com ele E aí eu não conseguia Não tinha instrumento Mas ele conseguiu Me ver nos palcos Muito obrigada Gratidão Ele que também Vem Dessa situação De Guarameleco Da nossa gente Ela Ser rural Então ele trabalhava Na lavoura Principalmente Na questão do café Colhia café Plantava café E Nos momentos de colheita Das festas Que os dramas E tudo mais Ele Ficava responsável Pela animação Da festa Com a música Ele tocava Acorde 1 Violão Até um dia desse Então vou Obrigada Viu Claro né gente Nosso show Além dos autorais Também Nós Homenagearemos As pessoas Que a gente Admira Né Nossos mestres João Bosco É João Donato É João Donato É João Donato Badem Power E aí eles Estarão lá conosco A gente tem Muita honra De De poder fazer Esse som Criado Essa energia toda Nos atravessar Ali naquele momento Mal vivão E poder chegar Até vocês Com as nossas Interpretações É João Bosco Badem né E João Donato Só tem quebradeira Ela escolheu Todo mundo do ritmo Muito bem A gente pode ouvir Então uma dessas Releituras Fladiana Marcelino Sim Vamos fazer né Vamos fazer Para fechar o nosso papo Para fechar Obrigado viu Obrigado a vocês Que honra Vamos fazer Alguém mandou, mandou parar a cruz da coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper, não dá pra interromper, havia fome, a coisa dos homens. A fome tem que ter pra interromper, a raiva é coisa dos homens, a coisa dos homens, a coisa dos homens, a coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper, vai ter que arrumar. O Ronco da Cuíca, do João Bosco e do Aldir Blanc, dá nome a essa lei tão importante para os artistas, para o público também, por consequência, durante a pandemia. Aldir Blanc, infelizmente, também uma vítima da Covid-19, cujo nome, já consagrado na história da nossa música, também passou a ser registrado, batizando, com o batismo dessa lei tão importante, que ajudou um respiro a acontecer para o campo cultural. Eu só posso agradecer, Fladiana, Marcelino, dizer aqui que a gente se sente muito próximo de Guaramiranga recebendo vocês aqui virtualmente. Desejar um ótimo show, que as pessoas que estão assistindo aqui o bate-papo depois, que o show já tenha acontecido, procurem nas redes sociais, no YouTube, o show vai ser também transmitido online, fica registrado, espetáculo com a Fladiana, o Marcelino, e quem mais, Fladiana, do Quarteto Jazeera vai estar? Eu sei que dessa vez o Rafael Teixeira, o batera do quarteto, excepcionalmente não vai poder estar, mas queria que você falasse quem mais vai estar com você, além do Marcelino. Os queridos e grandiosos, Wagner e Sireira, contrabaixo, Paulo Flor, bateria, Josué Teodosio, sax e flauta, e Marcelino Ferreira, tá? Estaremos lá, gente. Um beijo, Rafa. Fladiana e Quarteto Jazeera, nosso abraço ao Rafael, grande baterista de Guaramiranga, e o Quarteto Jazeera ganhou, inclusive, uma música de presente do Paquito de Rivera, né? Esse grupo que teve aí, recebeu esse presente desse saxofonista, clarinetista cubano, quando fez um show em homenagem a ele, então o Paquito ficou sensibilizado ao saber que o grupo faria um show completo com músicas dele, e o Paquito, e mandou um tema inédito, que o Quarteto Jazeera promoveu a estreia mundial, hein? A avant-première mundial dessa música, presenteada pelo Paquito, mais uma das histórias que o jazz nos reserva, né? Dos presentes que a música nos dá. Quero agradecer muito mesmo, Fladiana, Marcelino, desejar todo sucesso no show, na carreira de vocês, seja um bom presságio esse momento presencial que teremos, né? Venham muitos outros que a gente possa retornar de forma responsável e cidadã às apresentações musicais presenciais, na medida em que as condições epidemiológicas, que a saúde, sempre prioridade, nos permitir. E muita saúde, alegria para vocês, música, parabéns por viverem essa relação tão bonita, tão verdadeira com a música que a gente percebe quando está em Guaramiranga, quando assiste aos shows de vocês, quando convive com vocês. A verdade, o tamanho dessa sinceridade, dessa entrega com que vocês vivem a música, e isso é algo muito bonito, sempre precisa ser destacado, muito importante mesmo. Obrigado, parabéns, tenha um ótimo festival. Obrigada, Dalton, obrigado ao festival de Jazz Blues, obrigado a todos vocês, obrigada à ciência, ao SUS, a gente poder conquistar esse momento agora, depois de tantas tribulações e tristezas. A gente está podendo agora realizar um evento cultural presencial. Dalton, muito querido, tem o dom da palavra, é uma pessoa que nos deixa sempre muito à vontade, obrigada, e tem uma surpresa nossa no nosso show, que é uma parceria, Mido Dalton, uma música que a gente vai lançar nesse show, vai ser bem bacana, fazê-la para vocês, nossa primeira música juntos. Vamos lá, estreia mundial também. Obrigado, parceira, que bom. E obrigado a vocês que ficaram conosco até agora, você que esteve conosco até agora. Eu quero lembrar que o 22º Festival Jazz Blues é uma realização da Via de Comunicação e Cultura e da Funarte, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Guaramiranga, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult, da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, César. Agradecimentos, Enel e Coca-Cola. E o festival também tem esse ano uma programação especial em homenagem a Alberto Nepomuceno, grande compositor cearense. Essa programação integra as atividades do Prêmio Funarte Festivais de Música 2020. E nas redes sociais do Festival Jazz e Blues, no site oficial, você confere tudo sobre o evento, programação, detalhes, entrevistas, mais informações sobre as atrações, informações sobre Guaramiranga, sobre a história do festival. É só chegar e saber mergulhar mais aí nesse universo do Jazz, do Blues, do Festival Jazz e Blues, na sua 22ª edição. Muito obrigado a todos e um ótimo festival. Obrigada, gente. Saúde! Valeu!